As expectativas para que um novo concurso da Receita Federal aconteça ainda em 2021 ficam cada vez maiores. Além do otimismo do órgão na realização do certame, mesmo com o número reduzido de vagas, recentemente foi registrada uma nova movimentação no processo do concurso. O documento foi recebido na manhã de hoje, 7 de junho, na Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia. Vale lembrar que o pedido de certame foi protocolado recentemente. Inclusive, segundo informado ao jornalismo do Estratégia Concursos anteriormente, o Ministério da Economia teria se comprometido a realizar o certame no segundo semestre ainda deste ano, com nomeações já em 2022. O pedido abrange cerca de 699 vagas, sendo 230 para auditor fiscal e 469 para analista tributário. Quer saber mais? Acesse nosso site através do link que eu deixei aqui embaixo. Um grande abraço! Tchau!